Olá, eu quero falar com vocês hoje sobre uma categoria audiovisual que eu intitulei bonecos. A rigor é uma família de categorias que eu tenho no meu acento com nomes diferentes, ou que são muito semelhantes, são próximas do ponto de vista da ideia. Aqui os exemplos, manequim, autômato, androide, o monstro. É uma família, como disse, são categorias visuais que têm distinções, mas que bebem em uma mesma fonte. Que fonte é essa? Na verdade é essa faixa limítrofe de trânsito entre o vivo e o morto, o animado e o inanimado. Então, são sempre imagens que nos colocam nesse linear entre o vivente e o não vivente, entre o orgânico e o inorgânico, um entre. E todos esses tipos, de certa forma, estão ali naquele limite, nesse limite, que nos coloca a questão de uma certa indecidibilidade, de uma indecisão. Então, aquilo tem uma alma, tem uma ânima ou não? Talvez muitos imaginem que isso é uma coisa muito bizarra, um pensamento bizarro, mas a rigor não é. Todos nós, de certo modo, nos assustamos, às vezes, com figuras, com imagens, com as quais a gente se depara de maneira quase que surpreendente, um choque. E, naquele momento em que a gente está confuso pelo acontecimento, a gente, de fato, tem muita dificuldade de decidir se é uma pessoa ou se é um manequim, se é um ser humano ou se é uma estátua. Não sei se já aconteceu a vocês isso, mas a mim já aconteceu algumas vezes, em particular nessas zonas que são de penumbra. A gente tem uma dificuldade de discernir, de separar uma coisa da outra. Eu não preciso dizer para vocês que essa questão, essa indecidibilidade, está presente também na ciência. Esse é um problema para a medicina. E, por exemplo, Michel Foucault estudou essa questão quando tratou, quando tentou compreender como é que funciona a medicina. O que é a vida, o que é a morte, como é que elas se separam, como elas se diferenciam. Então, esse é um problema de várias horas, de várias naturezas. E eu não quero adentrar propriamente na questão científica. Mas, frisado, que do ponto de vista propriamente existencial, a gente tem contato o tempo todo com essas imagens, com essas situações, em que não conseguimos definir exatamente o que se passa ou do que se trata. Não é verdade? É preciso lembrar ainda que essa questão pode ser colocada de um modo reverso. Não é só o boneco, o manequim, a estátua, enfim, que nos assombram, de certa forma. Pelo lado dos vivos, propriamente, nós temos comportamentos completamente repetitivos, que faz pensar em até que ponto nós somos, de fato, distintos, por exemplo, de autômatos. Quem teve a oportunidade de assistir a obra do Metrópolis, do Fritz Lang, quem não teve, eu recomendo, vai poder ver logo na abertura essa questão. Em que há operários que estão mortificados pelo trabalho, que moram, habitam uma cidade subterrânea. E, quando eles terminam o turno, eles se encaminham para as suas residências como mortos vivos. E quem de vocês já teve a curiosidade de prestar atenção em uma multidão de deslocamento? Aqui em São Paulo, tem vários lugares de conexão no metrô, e que isso é francamente claro. É um monte de gente em movimento, mas completamente desatenta daquilo que faz, e que se movimenta como se fosse uma espécie de um extertor de vida que as empurra para frente. Elas não estão presentes ali, elas têm uma alma evidente, mas elas não estão ali, elas estão flanando, voando em um lugar ou outro. Bom, de todo modo, era um pouco o tipo de questão que eu queria apresentar para vocês. Eu diria que esse tipo de percepção visual, cinética, está inspirada por muita gente que eu considero muito importante. Walter Benjamin é um caso que fala, inclusive, desses movimentos que são completamente mecânicos e que fazem a gente ter dificuldade de compreender se trata de vida ou não, se se trata de mecanismo ou de vivente. Mas também, Gilles Deleuze, em um dos seus livros sobre cinema, fala do expressionismo alemão e chama a atenção para o fato de que, na lógica do expressionismo, as coisas que parecem estar mortas poderiam ganhar a vida em qualquer momento do tempo. Elas poderiam suplantar essa faixa limítrofe entre o vivo e o morto. Bem, paro por aqui as minhas elucubrações e deixo vocês com o slideshow que tenta, de alguma forma, dar algum tipo de visualidade para essas ideias, e que, a meu juízo, são muito relevantes porque permitem colocar em questão aquilo que a gente toma sempre por muito certo. ou seja, sempre nos parece que a gente tem um controle sobre a vida, que nós somos os agentes da nossa ação. Será que é verdade? Insisto, Fritz Lang, às vezes parece que a gente é atuado de fora. Tudo isso é relevante para a gente pensar, não apenas, diria que, filosoficamente, mas pensar na qualidade da nossa própria existência. É isso por hoje. Um abraço para todo mundo. A gente se vê mais adiante para falar novamente de categorias visuais na editoria de fotografia. As notícias. Amém. 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 Amém.